Música Os 48 anos da banda Som da Terra foram celebrados numa reunião solene realizada no plenário da Câmara do Recife. Em nome dos nove integrantes da banda, os músicos Neném, Zé Carlos e Rominho receberam um certificado de homenagem do vereador Almir Fernando. Pelo trabalho que a Som da Terra tem, a gente resolveu aqui, os vereadores aprovaram por unanimidade esse requerimento. Nós estamos homenageando uma banda que é da casa, que é da terra, que é do Recife. E que o Recifense e os pernambucanos realmente tem que prestar essa homenagem porque eles merecem e por tudo que eles fazem aqui pelo Recife culturalmente. Como estilo que pode ser definido como MPB de sotaque regional, a banda tem 28 trabalhos gravados, entre LPs, CDs e DVDs. Em 1979, levou às ruas o primeiro trio elétrico pernambucano, o Tropical Som da Terra. Chegou a ser considerada a melhor banda do ano e emplacou inúmeros sucessos, entre eles, Balança o Saco, que vendeu um disco de ouro. E a Som da Terra não para de inovar. Lançou a música Xochô Mané, hit do carnaval de 2023. E segue criando raízes na memória musical de pernambucanos e brasileiros. A reunião solene, presidida pelo vereador Doduel Varela, transformou-se numa grande festa, repleta de homenagens à banda. A gente não esperava essa assiduidade de tantos artistas que estiveram aqui conosco. E são pessoas que, do nosso mais belo convívio, né, e a gente se sentir em casa, foi dessa forma que a gente se sentiu. Para a gente é um motivo de muita alegria e vai ficar marcada na história, na cabeça e no coração de todos nós que fazemos a banda da Som da Terra. E não poderia faltar o grande sucesso, conhecido em todo o Brasil. Balançou o saco, balançou o saco, balançou o saco de bom pés de serpenteira. Eu vou meter o levo, eu vou meter o levo, eu vou meter o levo das rodas do violão. E aí E aí E aí E aí E aí